Estamos de volta no Café com TV e agora para trazer a receita do programa. Grazi, qual que é a dica da semana? Pois é, a dica da semana é um macarrão ao molho de chimé de café, super fácil de fazer, hein? Uma ótima pedida para o seu almoço ou o seu jantar. Vamos conferir? E a receita do Café com TV de hoje está pra lá de especial. Eu vim até Três Pontas porque aqui ao meu lado, ela, Rosa Gabriela, ela que é barista, especialista em café. Agora eu quero saber o que você vai preparar aqui pra gente hoje. Então, hoje a receita é muito especial e eu vim trazer pra você, mostrar pra você que o café não é só uma bebida ou uma sobremesa. Ele também pode ser um ingrediente muito especial. Então hoje a receita é salgada, é uma massa com molho de café e chimé. Molho de café chimé, gente, já tô curiosa porque eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Então, vamos aos ingredientes. Então, gente, essa receita nós vamos começar pelo preparo do café. Em casa você pode fazer um método de sua preferência, coador de pano, de papel, quem tiver expresso também dá certo. O detalhe é que a gente precisa de 250 ml de café bem encorpado. Os ingredientes pra essa receita são 250 ml de café coado, forte, sem açúcar. Uma cebola pequena, cortada em cubos. Três dentes de alho picadinho. Uma colher de sopa de manteiga. 200 gramas de chimé, duas caixinhas de creme de leite. Meia xícara de vinho branco seco. Pimenta do reino e sal a gosto. A massa fica a critério, cada um pode usar a massa de sua preferência. Eu tô usando a massa caseira e a quantidade para quatro pessoas. Então, agora vamos preparar o nosso molho de chimé. Eu vou começar com a manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Agora eu vou colocar a cebola. Vou deixar aqui a cebola. Dando essa murchadinha. Então, gente, ó. Cebola no ponto. Agora eu já vou colocar o chimé. O chimé, olha, é o chimé fresco, tá? E aí, agora, vamos acrescentá-lo. Pessoal, tô aqui preparando o molho. Mas, enquanto isso, a minha água já tá aqui. Quase no ponto, quase fervendo. Pra gente já cozinhar o macarrão. Uma dica. Bastante água. Quanto mais água pra cozinhar a massa, melhor. E também, deixa pra colocar o sal, depois que a água estiver fervendo. Então, o chimé já está no ponto. Agora, vamos acrescentar meia xícara de vinho branco seco. Hum, delícia! Vamos perfumar essa receita. Então, aqui, um temperinho caseiro. Tô colocando a pontinha de uma colher, por enquanto. E aí, a gente vai acertando esse tempero na medida que a gente for preparando o molho. Ó, nesse momento, a gente já pode colocar o nosso ingrediente especial. O café, nossa estrela. Então, aqui, a água tá fervendo. Vou acrescentar duas colheres de sopa de sal. E a massa que eu tô utilizando é essa aqui, caseira. Gente, olha aqui como que já reduziu o caldo, né? O café. Ele incorporou bem aqui no chimézio. O chimézio já pegou a cor do café. Porque o cogumelo, ele é uma esponja. Então, ele absorve bem mesmo o sabor, né? E o líquido. E aí, agora, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. E já vou colocar agora o creme de leite. Gente, então, vamos finalizar esse prato, ó. Vou fazer um enroladinho aqui. A massa pra fazer um prato bem bonito. Que é pra Grazi provar, né? Tem que tá bonito e gostoso. Então, agora, vamos finalizar com o molho. Vou colocar uma cebolinha pra decorar. Agora, vamos finalizar com o queijinho. Que aí, vai dar o toque todo especial. Eu usei, eu tô usando um queijo canastra. Mas, você pode usar o parmesão também. Fica ótimo. Gente, prontinho. Essa massa deliciosa com molho de café estimeje. E agora, vamos chamar a Grazi pra vir provar essa deliciosa receita. Vem, Grazi! Então, vamos àquele momento, né? Ai, minha nossa. Vamos ver. Vamos ver qual que é a nota da Grazi, né, gente? Meu Deus do céu. Tá vendo, Grazi? Como que o café é versátil? Meu Deus do céu. Eu já tinha feito muitas receitas aqui, né? A gente sempre fala que o café realmente é muito versátil. Já mostramos sobremesas, vários drinks. Mostramos também uma receita salgada. Mas a massa é a primeira, ó. Obrigada mais uma vez. Essa foi a receita do café com TV de hoje. Vocês me dão licença que eu vou comer mais um pouquinho, viu? Mas semana que vem, tem mais. Até lá. Tchau! Ah, viu só? Mais uma receita deliciosa e fácil pra você fazer aí na sua casa.